Quero ver com seu rosto meu sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim quando o dia chegar Não precisa dizer nada pra se arrepender Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue pois você me encontrou Comigo assim galera bonita Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Tem que ser já dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois E essa é pra chorar Hoje eu tenho certeza foi tudo mentira Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim Sua carinha de santa por povo não reencandou Alguém que viveu de mentiras e tanto de amor Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais a meu lado Alguém que só me fez chorar Tombre Uma passagem saída Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você Me distante daqui Dou vinte horas de prazo pra você subir Eu vou mudar de endereço pra não receber tartão Nem receber suas cartas pedindo perdão Comigo assim Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais a meu lado Alguém que só me fez chorar Tombre Uma passagem saída Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Só quero ver você partir Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais a meu lado Alguém que só me fez chorar Tombre Uma passagem saída Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Por te querer sofrer demais Por teu amor até chorei Sei que agora quer contar O que passei me fez jurar Eu desta vez vou te esquecer Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Milhões de vezes te avisei Que o nosso amor Que o nosso amor iria ter fim Você não quis acreditar Agora vai ter que chorar Agora vai ter que chorar Eu desta vez vou te esquecer Eu desta vez vou te esquecer Cansei de tanto esperar em vão Eu desta vez vou te esquecer E nunca mais quero te ver E nunca mais quero te ver Você não merece meu coração Prepare um copo e vamos brindar Traz mais uma cerveja Aqui nesta mesa Eu quero beber Hoje estou desesperado Hoje estou desesperado Eu fui enganado E vou me aborrecer Ela me fez de palhaço Agora nos braços De um outro afé Hoje na minha amargura Faço uma loucura Com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura Com esta mulher Ninguém neste mundo Ninguém neste mundo Gosta de amar E ser enganado Dei tudo a esta mulher E agora estou Abandonado Hoje na minha amargura Faço uma loucura Com esta mulher Hoje na minha amargura Faço uma loucura Com esta mulher Arquivo do Brega Volume 2 Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela amei Feiticeira 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 Eu não posso Feiticeira 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 vazio, sem ter por que chamar, tu não sabe o quanto é triste, chorar e sofrer, por alguém que foi embora, sem lhe dar o porquê, não sei, se a encontro um dia, se não acontecer, a vida não lhe convém, vou correr, em busca do teu carinho, te espero sozinho, não tenho ninguém, vou correr, em busca do teu carinho, te espero sozinho, não tenho ninguém, Junto de você, eu sou mais forte, tenho mais sorte, Nada é ruim, longe de você, eu fico triste, e nada existe, de bom pra mim, Junto de você, eu sempre sei quem sou, eu acredito de verdade no amor, e as coisas Tristes não existem para mim, longe de você, tristeza e solidão, é o que fica dentro do Meu coração, que bate lento, sonolento, triste assim, assim, junto de você, mesmo chovendo, Eu estou vendo, o sol brilhar, longe de você, a minha vida, quer estar partida, e me deixar, Junto de você, caminho sem temer, tudo de ruim, que por acaso acontecer, pois com você, eu tenho forças pra lutar, Longe de você, caminho sem temer, como alguém que está perdido, no escuro, que anda lento, com medo de tropeçar, Junto de você, tenho mais vida, canto cantigas, falo de amor, longe de você, como eu agora estou, Eu sou vazio, eu não me encontro, eu nada sou, Segura o coração, meu filho, que essa é pra chorar, um arquivo do brega, ao vivo! Alguma coisa, me incomoda agora, talvez a falta de você, E no silêncio, dessa noite lá fora, ouço apenas o eco, de uma canção, Meu pensamento, vai buscar distante, sempre voltado em sua direção, E o mais certo, estou vivendo, nessa hora, quando a dor aperta, só quem sabe que sente ao coração, Ah, se o vento, pudesse me levar agora, se eu pudesse ser a força da imaginação, Quem sabe, será que passarinho, que mesmo sem ter rio, conseguiu pousar? É com você e fanfarra! Olhando a rua, Olhando a rua, pela vidraça embaçada, dentro do quarto, não consigo me encontrar, Tanta aflição, eu parecendo uma criança, é chão, é choro, é saudade, é vontade de me ver, Ah, se o vento, pudesse me levar agora, se eu pudesse ser a força da imaginação, Quem sabe, será que passarinho, que mesmo sem ter rio, conseguiu pousar? Ah, se o vento, pudesse me levar agora, se eu pudesse ser a força da imaginação, Quem sabe, será que ele passarinho, que mesmo sem ter rio, conseguiu pousar? Ah, se o vento, pudesse me levar agora, se eu pudesse ser a força da imaginação, Se eu pudesse ser a força da imaginação, que mesmo sem ter rio, conseguiu pousar? Ah, se eu pudesse ser a força da imaginação? Ah, se eu pudesse ser a força da imaginação, que mesmo sem ter rio, conseguiu pousar?